Matheusinhos e Matheusinhas, sou eu de novo, seu querido youtuber Matheus E hoje a gente vai jogar mais um jogo de Hot Wheels Race Off Daquela versão bem antiga Como vocês estão vendo Bem, eu modifiquei um pouco o Hot Wheels Race Off Porque eu não posso... Aqui, vocês podem ver a foto na Twitter Bullet Prof, isso mesmo, galera Aqui, o nome do Bullet Prof É, está, vehicles, underline, Bulletproof E o Muscle, e eu com Bulletproof E aqui, é Muscle Speed, é The Muscle, é Roger E aqui, eu vou vir para criatura Ovo Eu vou fazer outro bug Vocês lembram daquela parte da versão atual Que o Dragon Blaster fica atravessando a pista? Então, eu vou fazer a mesma coisa Só que na versão antiga Então, pra isso, gente Ficar tudo bugado, gente O que é isso? Ficar tudo bugado, não pode De novo Que fica tudo bugado Bugado E ovo E vamos junto Ovo Passar do Dalguizila Olha o Dalguizila bugado Bugado Esse Dalguizila bugado Bugado Não pode Dalguizila bugado Eita De novo De novo Dalguizila bugado Bugado Eita Olha ele atravessando a pista Ele também Os carros ficam flutuando Cadeira Ficam flutuando Não pode Parecendo que estão andando na pista Cadeira O Dalguizila Explodiu Não pode Vamos E pihote Pronto Porque nesse nível 1 O mapa Era todo antigo Todo diferente Do que Do Da versão Atual Era todo Diferente Ponto Ná Aqui Bigu Nível 4 Eu vou fazer O mesmo Bug Mesmo Bug Bug Só que na fase Do Lá Passar do Dalguizila O Dalguizila Atravessando a pista Esse Dalguizila Dalguizila Brincadeira O Dalguizila Atravessando a pista Brincadeira Isso aí E abre E abre Ok Ok Ovo Pinto novo De novo Ovo Não pode É o Ná Kit Diquitit Ica Passando o Dalguizil O Dalguizil Atravessando A pista Não sei Como Mas Os caras Atravessam a pista Não sei Por que Porque na versão Atual Não dá Mais para Fazer isso Se você Tentar fazer isso Será impossível Porque eu Porque eu Tentei E eu Não consegui Então Não Tente Fazer isso Na Versa Atual E Tente Passar Essa Versa Porque Eu Não sei O que Estou Falando Eu É isso É isso Fato E De novo Passando Dalguizil Temos que passar Do Danit Up Do Danit Up Minuto Cadê Esse Minutinho Minutinho Não pode Minutão 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 Cadê O Danit Up Olha Ali O Danit Up Vocês Podem Ver O Danit Up Pela São Vai Olhar O Danit Up Danit Up Up Vamos Rod Morreu E O Ot Morreu Minutão Rod Não Morreu E P Ot Ot Não pode P Ot Ot De novo De novo De novo Eito É o pate De Totó De Totó De novo Ovo Ovo Fazer o bug Ovo 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 Vamos fazer o bug Passado Dá o que Que fila Que fila Que esses carrinhos De bebê Ficam Atravessando Do nada Eita Eles ficam Atravessando Do nada Esses cococinhos Pabu Eita Não pode Tá empinando Brincadeira Empinando Não pode Eu não sei se vocês conseguem ver Mas aqui tem as palavras Das Das acrobacias Elas só não tem As Letras Só tem a sombra É uma animação Simples É o Naked P Ai meu Deus Quanto Eu tenho que falar com você Pronto Fase 6 O Haluigi O que Tem a ver O Haluigi E vocês Vamos lá Passado Do Do Que fila Do Que fila Que Está Muito Feloz Feloz Cadeira Que o Dogzilla Está Muito Feloz Feloz E o Dogzilla Quebrou A ponte Como vocês viram Né Gente Olha o Dogzilla Bugando Olha o Dogzilla Olha o Dogzilla Bugando O que é isso O Dogzilla Brincando Brincando Eita Mas ele Não Fica Brincando Olha ele Quebrando A ponte Ele Quebrou A ponte Brincadeira Está Fazendo O O Ele Está Descendo Que Ele Explodiu Vocês Viram Ele Explodiu Ele Explodiu Na pista Certinho Gente Explodiu Na pista Certinho Vocês Viram Aqui Ó Ó Ó Ó Ele Explodiu Na pista Certinho Será Opa Isso O que Aconteceu Com o Dogzilla Meu Deus Que Ele Explodiu No ar Mas 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 Não faz Sentido Ele Explodir E não E não Soltar Suas Peças Suas Suspensões Esses Pneus Suspensões Suspensões Aí Ó Ele Explodiu Velho Explodiu Ok Grava Até Até Quinte minutos De novo Vídeo Fica De novo Eita É Pino Eita Se não Vá O que O que O que Não Acredito De novo De novo Cachote Proeza Proeza Consegui Mais de Mais de Mil Moetas Do Ipihote Assim Eu Vou Conseguir Atualizar Ele Tudo Placidade No Máximo Aderência No Máximo Estabilidade No Máximo E Ataque No Máximo Uau Aí Desbloqueamos O Dalguizila Dalguizila Ok Vamos Com o Ipihote Passado Dani Is Up Dani Is Up Passado Dani Is Up Um Minuto Um Minuto Minuto Um Eu Queria ir Passando Do Mundo É Mal Mas Acho que Não Dá Pra Passar Do Mundo É Mudo Emora Emora Eu Consigo Subir Brincadeira Eu Consigo Subir Na Pots Vê Esses Olhos Vê Esses Olhos Por Têm De Mais Tchau Ipihote Ipihote Se soltou Uma Brincadeira E Te bloqueamos A Classe Da Alternativa Classe Da Alternativa Aqui Existe As 6 Classes No Total Tem 2 Classes Essa Aqui Seria A Classe Do Possante Mas Porém Não Tem As Suas Fases E Nem A Sua Foto Só Tem Do Off Road E Do Alternativa Porque Off Road Se Chamava Cidade City E Alternativa Se Chamava Desert Desert Que É Desert Vamos Lá Com Chris Breezen Chris Breezen Chris Breezen Né Chris Breezen É O Cuse Puse Passar Do Chris Breezen Olha O Chris Breezen Atravessando A Pista E O Chris Breezen Esplendiu Que Saia As Peças Do The Muscle Passar Eu Mesmo Passar De Eu Mesmo Não Pode Passar De Eu Mesmo Não Existe Eu Passar De Eu Mesmo Como É Que Eu Vou Passar De Eu Mesmo E Vamos Passar De Olha Tá Chovendo The Muscle É Brincadeira Isso Aí Tá Chovendo The Muscle Não Pode Eita Vocês viram Que choveu The Muscle Ficou Chovendo The Muscle É Não Pode Cote Eita Não E De Novo É Brincadeira De Novo Pabu Aí Tá Chovendo The Muscle De Novo Passar Do Cotubius Pabu Pabu Cotubius Pabu Ele Tá Travando Tá Atravessando A Parede A Parede Aí Agora Ele Tá Flutuando Flutuando Isso Parece Isso Parece Coisa De Hacker Né Gente Parece Coisa De Olha O Rotorio Popa Will Ali Cadê Esse Rotorio Popa Will Popa Will Sumiu A sombra Do Popa Will Popa Do Popo Olho Popo Babu De Novo Esse Popo Olho Deixa eu Melhor Aqui É Brincadeira Passado Rotorio Popa Popa Como Assim Eu fico Falando Do Hot Whis Popa Will De Uma Bandeira Bem Estranha Meu Deus Como Assim Como Assim Não Faz Sentido Ou Será Que Faz Sentido Não Faz Sentido Né É De novo Falta Mais Quatro Minutos Como Assim Faltam Mais Quatro Minutos Calma Calma De novo Que Isso Não Acredito Fazer Outro Bug Outro Bug Né Passado Rotorio Popa Will Popa Will Vamos Ver Se Conseguimos Dessa Vez Sabe Eu Não Relembrava Como Era A Fase Seis Agora Que Lembrei Brincadeira A Fase Seis Não Ajudou Em Nada Não Temos Que Fazer Isto Aqui Pronto Agora Assim Vai Dar Certo Porque Não Deu Nada De Certo Aí Não Deu Nada De Certo Totô Brincadeira Esse Totô Totô Olha Poxa Estão Vendo Que As Rodas De Anteira Uma Vez Eu Falei Das Rodas De Anteira Do Hot Wheels Popa Will Que Elas Eram De Cor De Marrom Né Marrom Jardas Aí Quando Nós Colocamos Hot Wheels Popa Will Na Off Road As Rodas Ficam Cinzas É Porque Isto Deve Ser Uma Roda De Modelo Press Roder Gente É Tudo Press Roder Aqui Né Olha A Porta Beta O que É Isso O que É Isso Galera O que É Isso O que É Isso Não Acredito No Que Eu Fic Ah Brincadeira Brincadeira Como Assim O Hot Wheels Popal Ele Explodiu Meu Deus Passar Minuto Dos Piquitais Vamos Passar Dos Piquitais 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 Vamos lá De novo Opa Opa Passamos Dos Piqui Dos Piqui 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 Fazer outro bug Porque Esses colinhos Aí Não Estão Ajudando Em Nada Cocó Então Ou Vamos Vem Gente Voltei Aqui Novo Passar Do Piquitais 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 Então gente É isso Se inscrevam No canal Deixem o like E ativem O sininho Para todas As notificações Que você falou Porque assim O Youtube Vai recomendar O canal Para outra pessoa E assim Você vai me ajudar A crescer A crescer Que não é Aquecer Não Não é Aquecer Então Tchau Galera Vejo vocês No próximo Vídeo E muito Obrigado Por acompanhar Até Aquecer